É galera, fomos surpreendidos aí no dia de hoje, numa segunda-feira, por um comunicado aí que ninguém esperava, né? Parece que nós temos já alguns planejamentos aí previstos ainda para o final desse ano, né? Para 2024 e para o começo do ano que vem. Vem comigo que eu vou estar mostrando para vocês aí o que os desenvolvedores disponibilizaram para a gente na página oficial da Steam, galera. Vem comigo! Fala, galera! Beleza? Julian aqui e vamos à leitura do que os desenvolvedores prepararam para a gente aí, né? Então, planejamento do desenvolvimento do Soulmask para 2024 e 2025, galera. Terceiro trimestre de 2024, de julho ao mês de setembro, né? Vamos lá! De começo aí nós temos novas jogabilidades, né? Novo modo, campo de batalha PVP aleatório. Novo sistema, sistema de metamorfose. Revisão do sistema de construção. Nova construção, câmera criogênia. Nova construção, forno de transmutação de itens. Modo de construção, modo de construção melhorado. Uma grande variedade de novas decorações e componentes de construção. Conteúdos criados por usuários. Lançamento do Steam Workshop. A nossa oficina ali da Steam, né, galera? Lançamento do Kit de Desenvolvedor. Isso aí é para quem pretende fazer mods, né? Eles já estão pretendendo soltar isso aí. Eles já chegaram a comentar que tinha a intenção de soltar o sistema de mods no jogo. Parece que está vindo aí para a gente ainda até o mês de setembro aí, né? Melhorias adicionais aí, né? Conteúdo adicional. Melhorias no suporte de controles. Para a galera aí que utiliza o controle para poder estar jogando. Nova interface de gestão de animais e muito mais. Para o quarto trimestre aí de 2024, que cobra aí o mês de outubro a dezembro. Melhorias no sistema de montarias. Novo sistema de captura de montarias. Implantes da máscara. Melhoria do desempenho das montarias. Novo item. Planador. Muita gente já tinha comentado aí que ia vir um planador para o jogo. E eles estão aí, né? Colocando esse planador para a gente. Novas montarias. Ah, isso aí era muito esperado, galera. Javali selvagem, elefante. E eles colocaram ali aquelas reticências, né? Será que vão vir outras montarias aí? Eles não comentaram, mas vamos confiar que sim, né? Revisão do sistema de arena. Nova jogabilidade arena neutra. Conteúdo adicional. Desenvolvimento experimental de combate com montarias e habilidades das montarias. Desenvolvimento experimental de celas, né? Para plataformas móveis. Isso aí é mais focado no sistema ali de celular, né? Não sei como é que vai funcionar isso aí, mas vamos ver como é que o jogo vai ficar para celular. Não sei como é que vai ser, né? E muito mais, galera. Para a primeira metade aí de 2025, né? Que cobra aí de janeiro a junho. Nós temos um novo mapa, né? Um grande mapa aí. A introdução de uma nova jogabilidade em grande escala. Novos tipos de armas. E mais conteúdo excitante, galera. Então, essa aí foi... As novas notícias aí que tivemos durante o dia de hoje, né? Desenvolvedores acabaram soltando aí na segunda-feira. Nem no Discord oficial eles disponibilizaram isso. Foi direto na página da Steam, né? Então, estou empolgado, né? Eles já colocaram aí que já para o começo do ano que vem já tem a intenção de soltar um novo mapa aí, né? Um novo grande mapa. Tem montarias novas vindo aí. Novas armas, né? Modificação no sistema ali das montarias. Outros melhorias ali na sistemática da arena. Eu cheguei a testar arena, mas não achei a arena tão interessante assim. Parece que eles vão modificar aí a questão da arena ali. E também comentaram ali sobre o modo de construção melhorado, né? Realmente eu estou empolgado para ver o que eles vão estar aprontando aí com essas modificações. O jogo ainda está em acesso antecipado, né? Recomendo muito aí para quem curte um bom survival ainda mais com essas melhorias que estão vindo, né? Esses novos recursos que estão sendo implementados aí ao game. Agora com uma adição de mods, a comunidade vai poder estar criando ali itens personalizados, adicionando inimigos, né? Adicionando itens diferentes, novas construções ali. O pessoal tem umas ideias aí muito interessantes. Então é isso aí, galera. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixa aquele like para fortalecer. Muito obrigado por tudo aí e vamos que vamos, galera. Valeu, falou!